A TV Caldas veio para a rua ver o que os jovens da escola Rafael Bordal Pinheiro têm preparado no âmbito do projeto EMPRE. Então o que é que se está aqui a passar? Muito boa tarde, antes de mais. Nós, como podem ver, criámos uma empresa denominada Túria para um projeto de ar, nomeadamente o projeto de empreendedorismo. Este projeto consiste no quê? Consiste em nós, para o futuro inicialmente, ganharmos experiência, para aprendermos a mexer com o dinheiro, para aprendermos a dar importância também ao dinheiro e para entendermos tudo o resto, como é que funciona uma empresa e como é que não funciona. E o que é que vocês nesta banquinha estão a vender? Embalagens feitas por nós, pelos alunos da comunicação, e feitas com todo o material, com cartolina e vários materiais. E, portanto, depois o que é que fazem com o dinheiro? O dinheiro vai ser para nós e, em princípio, vamos juntá-lo para ir para uma viagem. Viagem finalista. Sim, exatamente. E, portanto, sei que aqui há de vários departamentos, queres-nos falar disso? Exatamente, temos o departamento de Relações Públicas, o departamento de Marting, Vendas, Comercial, temos também a Secretária, temos o departamento de Gráfico, pronto, de coisas mais gráficas, sim, mas o que é o financeiro e, penso que, informática também, sim, e penso que é, pronto, é financeiro, contabilidade. E como é que está a correr o negócio? Está a correr bem até agora, já fizemos algum dinheiro. Especificamente para a Páscoa, neste caso? Exatamente. E qual é que vai ser o próximo, vão haver mais iniciativas destas? Tens a ideia de quando é que vai ser o próximo? O próximo vai ser em maio, em Coimbra, vai ser mesmo uma feira propriamente dita, ou dita, onde todas as empresas se vão encontrar, vão vender os seus produtos, vão ser avaliados pelo júri e, no final, saberemos quem ganhou. E o que é que vão ganhar? Uma viagem a Espanha para o nosso produto, depois ser lá vendido. São as professoras que estão a coordenar este projeto? Sim, estamos a coordenar nesta turma. O curso é de comunicação, marketing, relações públicas e publicidade. Trabalhamos as duas em conjunto, nas duas disciplinas, comunicação, publicidade e criatividade. E a colega de... De comunicação gráfica e audiovisual. E qual é, portanto, o papel de cada uma de vocês, portanto, no acompanhamento dos alunos? No âmbito da criatividade, da publicidade e da comunicação, eles desenvolveram o projeto, de forma a conseguir criar um produto que seja vendável e aceitável. E depois, com o apoio da outra disciplina, também completaram todo o tipo de trabalho técnico que tinham a fazer, porque ambas as disciplinas são da área técnica. Foi trabalhar mais à base do Photoshop, elaborarem o logotipo da empresa, fazerem cartazes publicitados. Então, a vossa empresa também tem o nome? Sim, chama-se Geraltúria. Foi um nome criado por nós. O logotipo também, como podem ver, foi tudo criado por nós, desde o princípio. O nome, os departamentos, decidimos tudo. Temos também parceiros da Varantes e de Espanha, são nossos parceiros diretos, no caso de nós podemos trocar produtos com eles e eles connosco, podemos fazer essa troca direta. Depois também vendemos estas embalagens, são vendidas com amêndoas, que são feitas por alunos da escola e são feitas também embalagens como esta, para a Páscoa, agora para esta altura. E como é que surgiu o nome, Túria? Fizemos um brainstorming, pronto. E surgiu este nome assim, começámos a juntar letras, achámos engraçado e foi assim, não tem assim nenhum significado em especial, mas fomos nós que fomos descobrindo como ficaria melhor. E como é que as pessoas poderão ter acesso à vossa empresa através da internet? Temos uma página no Facebook onde temos lá o nosso catálogo com as nossas embalagens, onde temos fotografias dos colegas da turma a trabalharem, a fazer as coisas, começámos também por vender portas-chaves, que foi o princípio de tudo, para a Angaria Fundos, agora para as embalagens, e pronto, temos um e-mail, temos lá os contactos, o nosso e-mail é geraltúria.com, se estiverem interessados em entrar em contato connosco, também temos no Facebook Geraltúria. E é assim, um projeto bem inovador, e a TV Calas também já sai daqui com umas prendinhas para a Páscoa.